Nesse momento eu venho à tribuna reafirmar aí esse meu pedido, essa moção de aplausos que segue aí o senhor Marcelo Nunes Pereira, né, esse fotógrafo que vem aí acompanhando a trajetória deste governo. Um fotógrafo que pisa com a sandália da humildade, né, um cara que vem de um outro município, nascido nos anos 70, que vem ao longo de um tempo já trabalhando na municipalidade, por que não dizer, e que tem realmente feito a diferença. O cara é o profissional que quando você chega, ele lá já está, que acompanha aí o prefeito, que acompanha os vereadores, por que não dizer, que coloca a qualidade do seu trabalho em evidência. Um cara de comunidade, humilde, que serve a igreja, que é uma referência, inclusive na comunidade da SEAB. Um cara que está sempre de bem com a vida. Então, assim, acho que por que não fazer, né, acreditando, reconhecendo aí a qualidade do trabalho e a pessoa do senhor Marcelo, é que o vereador Nunes reafirma nesta casa, verbalizei essa moção há três sessões anos atrás, quando recebíamos ali o vereador Zoreia, naquela ocasião, em que estava aqui todo o executivo, foi onde a gente verbalizou. Hoje a gente vem, de maneira legalizar, eu diria, né, eu já disse aqui, que aquilo que não se registra, o vento leva. Então, está aí o pedido, a moção, assina essa moção, também deixo extensiva aos vereadores e, por enquanto, obrigado, presidente. Tchau, tchau.